Música Camisaria Tex, segundo o Rogério, esse aqui é o tecido para o verão 2001 Isso aqui é o sucesso do verão 2001, isso aqui é modal, gente, tricô de modal O que que acontece? Há muitos anos, Paulo, se usa tricô, mas sempre tricô de acrílico, aquela coisa que você transpira Esquenta Esquenta muito e você se costa Agora desenvolveram uma fibra que é o modal, é uma fibra natural, 100% de pura celulose Quer dizer, o toque é maravilhoso, sabe, o brilho das cores é fantástico Quanto custa um tricô de modal, Paulo? Quanto? 59 reais, gente, 59 reais Você pode ir até o shopping e verificar quanto custa um tricô de modal São poucas as lojas que fabricam modal A maioria que você vê é acrílico, peça de 40, 50 Eu faço modal por 59 reais, as cores, as combinações para todo tipo de gosto, gente Vem na tech que você conhece, você vai adorar, isso aqui é maravilhoso Legal, mas, ó, aqui tem uma calça já combinando, inclusive Você já fez a combinação aqui Isso é uma calça cargo, lavada, ó, esse detalhe que é legal, esse fechador aqui, ó De elástico, você abre, usa a pecinha Para ajustar, você aperta aqui, ó, puxa, ajusta Bolso Bolso cargo, bolso faca, que é um bolso mais confortável para o verão Ó, detalhe aqui atrás, Paulo, é importante também, ó Deixa eu virar o rapaz aqui, peraí Tem uma lapela no bolso, ó, com botão embutido Quanto custa uma calça dessa, gente? Uma calça dessa custa 39 reais Uma calça diferenciada, com bolso cargo não muito aparente Tem zíper, hein? Tem zíper Ó, olha aqui, olha O zíper tá aqui, ó, gente, tá? Fecha, 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 fecha Ó, que legal Ótimo E tem mais um detalhe, mostra aqui embaixo, ó Vai E tem esse ajuste aqui na barra também, ó Se você quiser, você puxa aqui, ó Que é uma coisa que está suzando agora Você ajusta, puxa a calça e prende ali em cima Legal Tá bom? Tá bom Repito o preço 39 reais, uma calça diferenciada Ó, tudo isso aqui é cor Olha só aqui, ó Tudo isso aqui é variedade de cor, gente A partir de 39 reais A partir de 39 reais Camisa Camisa, via pra cá Vai comprar a camisa na camisaria Tex Vai comprar uma camisa com qualidade Eu vou te mostrar tudo isso aqui, gente, a camisa Vou pegar uma cor, deixa eu pegar uma cor Essa aqui, essa mais verdinha Olha só que você mostra o detalhe das cores, das combinações Olha que camisa legal Essa aqui é uma camisa tinturada, diferenciada Paulo, vou te comentar um negócio Você no shopping, ó Os caras do shopping estão pirados, estão tudo malucos Por quê? Por que você está vendo uma camisa igual a essa Com a mesma qualidade por 80, 90 reais Gente, a camisa ali até que faz uma camisa de excelente qualidade Extremo acabamento e bom gosto Com modelagem ampla Em vez de uma camisa dessa Por 31 reais e 20 centavos Essa aqui, ó Essa é 31 reais e 20 E essa é 33 e 20 É uma camisa tinturada e diferenciada Olha, eu tenho... Tem mais cores, vamos mostrar aqui Tudo isso daqui é camisa Olha as cores E cores diferentes, Paulo Cores de bom gosto Você pode combinar com uma linha de bermuda caro Olha que coisa, olha que camisa linda Bonita camisa Camisa maciada Tudo pro verão Legal, tudo pro verão Legal Tudo isso de variedade Agora tem mais camisas Vamos passar pra esse lado Aqui tem mais camisas Acima de 250 reais Você paga em 3 vezes no cartão de crédito Em 5 vezes no chefe Eu tenho o manobrista Eu tenho o ar-condicionado Ó, estacionamento aqui é grátis No shopping você paga Aqui é de graça Você vai ser bem atendido Você vai comprar muito com qualidade Vem pra cá Mais camisas, vai, ó Pra você presentear bastante Pra você usar Tudo isso aqui é camisa, gente Vou pegar Deixa eu pegar essa verde O alface O famoso alface Tricoline pelletizada Amaciada, lavada Quanto custa uma camisa dessa, gente? Super preço, ó 33 reais e 50 Ó, vista embutida Certo Corte reto Pra você usar pra fora da bermuda Ou pra fora da calça Tudo isso, ó A camisa ali até Tem um monte de cor Camisa de Tencell, gente Olha, olha a camisa de Tencell Botão embutido Essa custa um pouquinho mais 44 reais e 50 centavos Mas é Tencell É Tencell Santista Tencell com qualidade e com bom gosto Pode balançar E tremo Pra mostrar que é o Tencell Extremo conforto Legal Quer mais? Então, linha social esperando você também aqui Nesse endereço Fala Avenida Imarés, número 100 Em Moema Ao lado do Shopping Irapuera Tem ar-condicionado Estacionamento E um preço excelente Com a qualidade que a Caxi pode oferecer Telefone 542-5257 Corre pra Caxi Vem cá que você vai adorar, gente Caxi Vem 511-111 Às Vem